Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui pra você mais um vídeo E bom galera, dessa vez a gente tem mais um vídeo de Minecraft né Seguinte galera, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da 5ª temporada de The Walking Craft galera Bom galerinha, no último episódio como vocês puderam ver galera A gente veio aqui pra essa mina da boa danada né Pra gente conseguir minérios e tal galera E pra achar os baús de boa né Pra gente ter uma chance também de conseguir diamante E galera, no último episódio infelizmente a gente foi infectado também galera Como vocês podem ver, infected né Aí tipo assim velho, agora a gente vai ter que achar o mais rápido possível uma cura mano Porque senão a gente vai ficar acontecendo isso ó De vez em quando a gente vai ficar tomando dano direto velho E mano, se a nossa barra de fome estiver baixa E a gente continuar tomando dano assim galera E não repor a nossa fome A gente pode até morrer né E é isso aí manos Agora eu vou continuar procurando as paradas aqui né Essa mina dando nada de boa né E beleza manos Agora eu vou colocar a socha aqui Não, na real aqui já tá iluminado velho Aqui galera, beleza Tem mais um baú aqui né A gente pode pegar as coisas aqui dele de boa Beleza galera, olha o tanto de pãozinho velho Caraca manos Caraca galera A gente vai voltar pra caixa de comida velho Graças... Mano, isso é muito bom velho Na moral Tá, mas enfim Agora a gente vem aqui ó Beleza galera Pô velho, o ruim é que aqui tá tudo se enterrado manos Caraca, isso vai me atrapalhar um pouco Tá, mas enfim Vou continuar tirando isso aqui De boa Beleza, é pra gente poder subir né Ah tá, aqui é a parte de fora da ravina né É, isso aqui sai Já tem um zumbi ali desgraçado me olhando Tentando vir pra cá Mas não vai conseguir Mas enfim galera Agora eu vou tentar continuar procurando isso aqui E manos, eu vou Eu vou ir pegando carvão aqui de boa Porque É, porque a gente vai precisar bastante de carvão né Futuramente Pra, praça a carne e tal Quando eu achar os mobs E é isso aí manos Beleza Ahn, tá né Vamos pegar os carvãozinhos aqui de boa E é isso E manos, se vocês estiverem ouvindo algum barulho O chiado ou algo do tipo Ok manos É porque tá chovendo aqui onde eu moro né Então já peço desculpa aí pra vocês E beleza manos Agora eu vou continuar procurando Nossa parada aqui de boa né Beleza Vou colocar mais uma tocha aqui galera E manos, eu queria achar mais baú velho Meu objetivo é achar esse baúzinho galera Beleza galera Aqui tem Ah velho É uma amadecida troca galera Não tem nada ali né Então eu vou pegar essa tocha aqui de boa E vou voltar manos Ah, já que não tem nada aqui né Beleza Vou voltar aqui de boa Ótimo pegar essas tochinhas galera Vou ficar pegando as tochas de boa Pra né Pra depois a gente não ter que ficar craftando de novo Tá galera Será que tem mais coisa pra cá velho Acho que não mano Pra cá é sem saída né É meio que troll Beleza Aqui tem saída Será que tem saída Aqui tem Ih galera Caraca tem um zumbi aqui embaixo galera Meu Deus do céu velho Eu não sabia que nessas minas tinha zumbi também não galera Meu Deus Morre de engraçado Caraca 5 hits no zumbi pra ele morrer velho Meu Deus galera Caraca mano Só acho que eu tenho essa machadinha aqui também né Que eu posso usar depois E é isso Agora eu comer esse pãozinho aqui de boa Porque como eu já disse pra vocês A gente tá Ah velho Sem saída mano Caraca Será que essa mina não tem Não tem lugar específico não galera Onde tem Tem É Spawn e tal De vez em quando Nas minas do Minecraft normal Minecraft Vanilla Tem essas paradas né As paradas de spawn E tal né Spawn de aquelas aranhas venenosas É isso aí mano Eu tô tentando achar isso né Que pode ter baú por perto velho Olha galera Aquele baú ele já fui né Beleza Acho que eu vim por aqui mano Porque acho que por aqui eu não vim ainda né Continuar explorando aqui de boa Beleza A gente vem aqui e coloca mais uma tocha Pô galera O ruim é que tá tudo super errado velho Calma aí Deixa eu tentar tirar um pouco mais dessa terra Pra tentar abrir um caminho né Aqui mano Tá difícil passar por aqui galera Tá beleza Abrimos um caminho aqui Já tá caindo gravel em cima de gravel Isso é muito chato Beleza mano Mais um baú né Agora vamos ver o que tem aqui né De boa Beleza galera Olha o que a gente achou Caraca mano O que eu falei com vocês Diamonds galera Achamos diamante e mais comida velho Meu Deus do céu galera Olha o tanto de pãozinho que a gente tá E mas a gente já tá com sede já né A gente vai acabar morrendo de sede Então eu vou Eu vou beber isso aqui né Porque tipo assim A gente já tá infectado E se E se a gente não É não aumentar Na nossa barra Nossa barra de De água aqui galera A gente vai acabar morrendo rapidinho né Tá mas enfim galera Caraca velho Isso é muito chato galera Quando você tá infectado Você fica tomando dano o tempo todo velho Meu Deus Tá agora eu vou pegar essa tocha aqui de boa De volta Vou continuar procurando aqui mano Beleza Será que tem alguma coisa pra cá mano Acho que tem velho Olha galera Um espaço aberto velho Deve ter mais mina pra cá galera Que eu não explorei né Então eu vou continuar colocando isso aqui Que boa Ah aqui é sem saída mano Tomara que no outro lado aqui não seja né Beleza Acho que tem zumbi por aqui por perto galera Tô ouvindo barulho Com certeza deve ter né Meu Deus Caraca velho Que susto velho Eu tô meio susto como o cego galera Caraca Dá pra acreditar nisso Mano do céu Tá galera Parece que aqui não tem nada né Será que aqui tem Ah tem saída sim mano Já sei que Achei que não ia ter saída né Já ia falando já Mas parece que tem Galera Essa mina é bem grande galera Eu achei que ia ser pequena Mas não velho Caraca mano Ainda dá pra gente explorar ela pra caramba aqui né Mano que doideira velho Eu acho que a gente deu muita sorte galera De achar uma mina bem perto de casa né E é isso aí né mano A gente só não pode se perder agora né Mas eu acho que eu lembro A coordenada da nossa base galera Se eu não lembrar mais Se eu tiver perdido Aí lascou galera Mas enfim Acho que eu lembro né Tá agora eu vou É mano A minha tocha tá acabando né Eu não consegui achar nenhum bagulho até agora E parece que aqui é até o final É Parece que aqui é o final Então eu vou voltar Vou pegar essa tocha aqui de volta Meu Deus velho Que coisa chata galera Ficar tomando dano velho Caraca mano Eu tô pensando seriamente Em subir lá em cima E tentar achar uma cura galera Que mano Tá muito chato ficar Ouvindo esse barulho de dano O tempo todo velho Colocar essa tocha aqui galera Pra ver se Se a gente acha mais alguma coisa por aqui De boa Beleza velho Caraca Tá caindo um monte de gravel aqui galera Mano Se essa aqui foi Suterrado pro gravel velho Meu Deus do céu Beleza manos Agora vamos continuar aqui de boa E manos Caraca velho Agora tá difícil de achar Aqueles baúzinhos galera Meu Deus do céu velho Mano do céu Caraca velho Mano Eu tô pensando seriamente Em subir lá velho Caraca E voltar lá pra cima galera E bom Acho que aqui não vai ter mais nada galera Então vou pegar essas tochinhas aqui de volta E eu vou tentar achar outro caminho galera Talvez no próximo episódio Eu volto lá pra cima galera Se eu não conseguir achar mais nada de bom aqui embaixo né E é isso aí mano Pra cá eu acho que eu já vi né Ah não galera Ih eu não vi não Ah galera Tá sem saída ali velho Caraca Eu achei que ia ser um lugar novo mano Tá parece que aqui Ih será que tá sem saída galera Ih não mano Tentei lugar aqui ó Deixa eu só tentar subir aqui né De boa Olha galera Tem uma caverna aqui velho Caraca Outra ravina na real velho Será que É que essa ravina aqui Se eu continuar em frente Sai lá perto da outra mano Que eu entrei aqui Não sei velho Só indo Só seguindo pra ver galera Só que eu não vou seguir agora né Beleza Agora eu vou voltar mano Caraca velho É aqui eu já vim Não tinha nada né Então eu vou voltar por esse caminho aqui galera O bom é que dá pra gente seguir nas tochas né De boa Agora eu vou vir aqui mano Vou ver se tem coisa boa aqui né Beleza Será que aqui eu já vim galera Caraca velho Fico perdido por esse lugar aí galera Não consigo me localizar direito Mano Mas acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou voltar lá pra cima velho Caraca Deixa eu pegar essas taxas aqui de boa Acho que eu vou voltar mano Porque pô A gente tá conseguindo Meu Deus do céu galera Outro zombie velho Caraca mano Dá o medo desse bicho assim galera Meu Deus Olha só galera Olha a situação Eu tô numa mina abandonada Sujeita a qualquer coisa Ainda parece desgraçado pra me assustar velho Meu Deus do céu Tá mas enfim Agora eu vou comer mais um pouco galera Porque a gente não pode ficar com a barra de fome baixa né Porque senão a gente pode acabar morrendo Acho que eu vou comer carne podre galera Meu Deus Tô ouvindo barulho de zumbi Galera Caraca velho Que medo galera Que tá dando Sério pessoal Juro pra vocês Tá vou pegar essa tocha aqui de boa Vou voltar pra lá pra cima Manos Aqui galera Tem esse zumbi aqui que tava me dando medo velho Meu Deus galera Minha coisa quebrou velho Vou pegar esse aqui Beleza Matamos Vou pegar só mais uma carne podre Só pra né Só pra Caraca velho Tá galera Agora eu vou pegar esse Esse carvão aqui de boa também Beleza mano Eu quero subir pra lá pra cima Cheio de carvão velho Que aí calma A gente só sobe lá pra cima E já fica despreocupado E de boa Tá vou pegar um pouquinho Beleza mano Eu acho que Já tem 41 carvão galera Eu acho que Ah velho Vou pegar mais um pouquinho Vai Vai aqui Uns carvão a mais Não quer demais né mano É melhor É melhor sobrar do que faltar né Tá então Opa Tem mais uma mina pra cá galera Será que tem coisa pra cá Quebrar esse um pouquinho De cobroustone Pra quando subir Tá vamos ver o que tem pra cá mano É parece que nada de bom né Então Caraca velho A gente já tá com sede de novo galera Meu Deus do céu velho A gente continua desse jeito Já era galera Manos Eu tô pensando seriamente Subir lá pra cima mano Porque pô velho Caraca velho Minha água tá acabando galera E eu tô tomando dano muito rápido né Daqui a pouco minha comida vai acabar E eu vou acabar morrendo aqui embaixo galera E isso é uma coisa que eu não quero que aconteça né Meu Deus do céu Manos Calma aí Eu acho que eu vou voltar lá pra cima mano Eu acho que eu vou pegar essas tochas aqui de volta E E velho Isso aqui não é o caminho que eu tava fazendo Mas enfim Eu vou vir pra cá mano Beleza Mano Será que tem coisa... Ah aqui eu já peguei galera As coisas daqui né Então galera Eu acho que o caminho é pra cá né Se não tiver errado Tomara que não esteja errado É galera Eu acho que eu caminho é pra cá mesmo né Porque Eu tinha deixado essas tochas aqui no chão Então eu vou pegar ela de volta E... Sei lá mano Não sei se depois eu vou voltar pra cá né Algo do tipo Acho que depois eu volto Galera Meu Deus Já tem outro zombie aqui galera Caraca Desgraçado Sai daqui mano Meu Deus Ih galera Aqui que quebrou minha parada velho Meu Deus Mano Não tem mais coisa Caraca mano Eu tenho tago de golf Meu Deus Aqui galera O zombie Meu Deus do céu galera Que susto velho Caraca Desgraçado Tá me atacando ainda mano Meu Deus Boa galera Pelo menos ele Caraca velho Tem mais por aqui galera Caraca mano O ruim é que Não dá pra você saber velho De onde esses bichos estão vindo Caraca Que desgraçado velho Tá mano Meu Deus do céu Caraca galera Eu vou morrer Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Morre desgraçado Caraca galera Eu vou morrer velho Meu Deus galera Caraca mano Eu precisava de kit médico O mais rápido possível agora mano Tá beleza Eu comi Acho que eu comi outro pãozinho Galera aqui mano Olha minha barra de vida Velho Caraca Calma aí Calma aí Velho Não tem nada pra recuperar Minha vida mais rápido galera Meu Deus do céu velho Agora eu vou ter que Ter bastante cuidado mano Tá pessoal Acho que eu vou voltar lá pra cima né Como eu já havia dito E mano Eu acho que eu tô perdido galera Caraca mano Cadê minhas tochas Só essa tocha aqui Não foi eu que coloquei não velho Galera Calma aí Deixa eu voltar aqui Manos Eu não posso me perder aqui embaixo Caraca Calma aí Acho que eu vou voltar por aqui Acho que por aqui é o caminho galera Acho que é por aqui Beleza Ai meu Deus Tem um zumbi aqui galera Vem cá desgraçado Vem cá Vem cá Morre já Meu Deus Morre desgraçado Morre 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 miserável Beleza Matamos Agora acho que eu vou ir por aqui galera Mata esse desgraçado aqui também Morre desgraçado Ai meu Deus Minha coisa quebrou galera Calma aí Calma aí Vou ter que dar um tiro nele galera Meu Deus É isso aí meu parceiro Mete o pé Senão vou ter que dar um tiro E manos Caraca velho Não tem mais nada galera Meu Deus Pra lutar contra eles galera Caraca velho Minhas coisas acabou galera Meu Deus Manos Como é que eu vou matar esse bicho agora galera Vou ter que usar minha arma É o único jeito manos Caraca velho Calma aí Calma aí Calma aí Eu vou usar a primeira pistola galera Que é a pistola Meu Deus Sai daqui desgraçado Caraca manos Pelo menos aqui tem silenciador A gente usou ela e conseguiu matar ele né Meu Deus Tem outro aqui Calma aí Tentar matar ele aqui já Vem cá desgraçado Meu Deus velho Eu tô gastando bala galera Meu Deus Sai desgraçado Beleza Matei Caraca mano Agora tem esse aqui velho Tô com medo dele vir atrás de mim depois Caraca manos Tá Eu vou descer aqui manos Porque Aqui beleza galera Consegui mano Já saí do meu Deus Olha o tanto de sombra que tem aqui galera Meu Deus do céu galera Caraca manos Vou voltar pra casa o mais possível Meu Deus Sai desgraçado Caraca galera Acabou minha bala velho Meu Deus Vou tentar matar essa arma galera Meu Deus Ai galera Tá descendo um monte aqui velho Meu Deus galera Eu vou tentar subir Eu vou subir galera Meu Deus galera Eu vou morrer Meu Deus galera Eu vou morrer galera Caraca manos Não 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 Eu quero morrer galera Eu não quero morrer Galera Não não meu Deus Caraca galera Eu sou muito velho O que eu tô fazendo galera Vou acabar morrendo galera Meu Deus velho Meu Deus Meu Deus galera Meu Deus Meu Deus galera Caraca velho Galera Mano Eles vão me matar galera Meu Deus Caraca velho Mano tô desesperado Calma aí galera Eu não tô subindo Meu Deus, velho Caraca, mano, quase que ele não mata, galera Olha só, velho A gente tá sangrando, galera, meu Deus Ainda por cima a gente tá sangrando, galera Caraca, velho É muito perigoso, galera Eu devia ter vindo pra cá um pouco mais Mais equipado, né De boa Agora eu vou subir lá pra cima, galera Eu não quero voltar pra cá tão cedo, velho Caraca, mano, eu tô perdendo sangue muito rápido Vou voltar pra base o mais rápido possível, mano Ah, agora é uma maneira que eu perco minha base Tá, mas enfim Aí eu chego lá na base, tá cheio de zumbis Já pensou, galera? Caraca, mano, eu vou ficar muito bolado Acho que é essa aqui, galera, a nossa base Não, é essa aqui, de boa, né Não vou fazer que nem naquele episódio de Confundir de base E é isso, mano, agora a gente pula aqui, ó Meu Deus do céu, galera Agora a gente tem que ir lá em cima, é possível Pra ver se a gente tem alguma bandagem, né Tomara que a gente tenha, galera Mas se a gente não tiver, eu acho que não vai dar muita coisa não, galera Porque a gente já tá na base Aqui, beleza A gente usa isso aqui, ó Ótimo, galera Caraca, mano Agora a gente come esse pãozinho aqui, de boa Beleza, agora a gente tá um pouco mais protegido, manos Caraca, velho Graças a Deus a gente conseguiu chegar na nossa base, galera Tá, agora eu vou ver se eu tenho cura, galera Ih, velho, eu acho que eu não tenho cura, galera Caraca, manos Acho que no próximo episódio a gente vai ter que achar cura, velho Meu Deus Será que eu não tenho mesmo, galera? Nenhuma dessas mochilas, nem nada Será que eu não tenho Nenhuma dessas mochilas que eu tenho aqui no baú, não? Cadê, velho? Mano, eu não tinha um monte de mochila, velho Caraca, velho Se eu não me engano, eu tinha uma mochila igualzinha a essa aqui que eu tinha, galera Igual a essa aqui que eu tô usando agora, galera Uma, se eu não me engano, era bad, né? Caraca, mano Será que eu perdi ela? Não sei, galera Mas, enfim Eu consegui bastante comida aqui Então eu já vou guardar nesse baú, galera O bom é que a gente achou bastante comida aqui no baú lá de baixo, né? E é isso A gente pode guardar aqui em cima de boa também Beleza Agora a gente vem aqui Meu Deus do céu, velho Caraca, mano A gente já tá com sede de novo Meu Deus do céu, galera Parece que quando a gente fica infectado A gente fica com sede mais rápido, né? Calma aí Deixa eu jogar essa aqui fora que eu não vou precisar Beleza, mano Caraca, velho A gente ficou com 50% de sangue, galera Meu Deus do céu É... Se a gente ficasse um pouco menos disso A gente ia morrer, galera Tá, mano Mas, enfim Eu acho que a gente já fez bastante coisa por esse episódio, né? Esse episódio aqui foi um dos episódios mais tensos Então eu espero que tenham gostado, mano Se gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok, galera? Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui dessa série É só deixar um like, tá, galera? Que ajuda muito E é isso aí, mano Espero que tenham gostado mesmo É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui!